E aí galera beleza fazendo um vídeo para vocês aqui para apresentar a moto que eu tô colocando a minha moto que eu tô colocando para venda beleza então vem comigo aí e ver o que eu vou mostrar para vocês eu tô colocando ela venda porque a moto tá parada eu não tô conseguindo não tô podendo andar com ela agora então para evitar para não deixar a moto parada muito tempo então eu prefiro colocar venda beleza e se vocês gostarem entre em contato comigo aí ó é no Japão em é claro que outras pessoas de alguns outros lugares aí vão ver esse vídeo né e vão comentar mas é para quem mora aqui no Japão beleza tô colocando a minha moto aí ó é uma Ninja 400 2014 mecânica dela impecável não tem problema nenhum óleo trocado em dia beleza vocês podem ver aí ó tem alguns detalhes como a carenagem tá um pouco arranhada porque eu sofri um acidente e arranhou a carenagem então tá um pouco arranhado aqui ó mas isso aqui é uma coisa que pode ser solucionado sem problemas tem um pouco de arranhão aqui embaixo aqui ó mas é coisa pequena eu coloquei o adesivo do meu canal aí e para esconder um pouco mais sem problema pouca coisa fora isso desse lado tá legal e o outro lado tá com esse problema aqui no tanque e o tanque tá amassado amassou um pouco o guidão o guidão para trocar trocado vai sair mais ou menos 10 mil ienes 10 mil ienes quase 10 quase 100 dólares para trocar o tanque custa o tanque zero na Kawasaki custa 60 dólares bom então colocar 70 dólares para trocar os dois beleza e tem essa parte aqui da carenagem que seria essa parte quando eu mandei fui fazer o orçamento para trocar a carenagem o cara me deu o preço e eu pensei que ele tinha me dado o preço da carenagem inteira mas ele colocou só essa parte preta essa parte preta aqui é nova essa parte aqui da frente também ó é zerada essa aqui é nova também só que quando eu fui buscar moto eu falei pô meu isso aqui se eu não trocou ele falou não o preço que eu te dei foi só essa parte preta porque ela é dividida em três partes eu falei pô meu sacanagem né meu é fazer o que né meu então precisa trocar esse pedaço aqui que seria a parte verde e essa parte cinza aqui ó que só arranhou aqui e aqui entendeu essa parte aqui arranhou também na queda é zero é zerada essa parte aqui também arranhou na na queda é zero também então é novo 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 entendeu essa parte aqui também preta é nova também então os detalhes que tem para ser feito aqui são essas duas partes aqui da carenagem o tanque e o guidão e tem essa parte aqui aqui também que tá arranhado se a pessoa que levar moto ela pode dar uma lixadinha e passar um spray aqui também mas essa parte aqui é baratinho também é super barato esse aqui entendeu isso aí também é de menos isso aqui também tá arranhado aqui mas que passa meu é de menos isso aqui entendeu então é isso isso aqui aqui isso aqui e o guidão isso aqui entendeu e aqui ó isso aqui também é baratinho baratinho para caramba barato para caramba essas duas peças aqui as únicas partes mais caras que seria o tanque e a carenagem e o guidão mais ou menos vamos colocar aí é o equivalente a 100 mil iens vai dar mais ou menos menos quase 100 mil dólares para trocar tudo isso aí entendeu então eu tô colocando o preço da moto abaixo do valor de mercado e a venda a moto vale mais ou menos de 350 mil iens que seria 3.500 dólares a 4.000 dólares o preço valorizador esses detalhes aí que tem que ser feito por 250 mil iens equivalente mais ou menos a 2.500 dólares beleza se você estiver interessado aí ó entra em contato comigo aí manda mensagem beleza que a gente faz negócio aí mas fora isso fora esses detalhes aí que tem que ser feito a moto tá impecável eu vou mostrar pra vocês a quilometragem dela e aí ó 28 mil quilômetros aí ó 222 beleza e aí ó bateu pegou ela já tem aqui ó carregador usb aqui ó tal vai com esse bagulho aqui e é isso aí cara se está interessado aí ó entra em contato comigo aí ó manda mensagem aí beleza e é isso aí beleza 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 e e e e é isso aí cara e e o moto tá zerado tem xaquén aí de quase dois anos óleo trocado em dia e olha o trocado em dia sem problema nenhum e tá interessado aí ó Entre em contato Comigo aí 250 mil ienes Equivalente a 2.500 dólares Beleza? Falou galera É isso aí Deixa eu dar uma acelerada aqui É isso aí Eu não queria vender Mas infelizmente A moto está parada aí Beleza? Coloquei aí Os decalques aqui Tanto desse lado Quanto do outro Se caso precisar trocar do outro lado também Eu tenho aí Os adesivos para colocar do outro lado E ela é uma série Special Edition aqui Special Edition Ninja 400 2014 Se vocês estiverem interessados Entre em contato comigo Beleza? Eu vou colocar isso aqui No meu canal Se vocês gostarem do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like aí Beleza? E É nóis Fui E assim ela fica Na capa Garagem coberta Não tem problema Para vocês verem Como eu Cuido dela Beleza? É nóis É nóis